Voltando a contar meus causos, e agora nesse vídeo me reporta o ano de 1992, ano da maior mudança territorial da minha vida. Parte da noite, por volta das 20 horas, ônibus da Progresso, terminal rodoviário do Recife, ali estava minha mãe, minha sogra, minha esposa, meu filho que estava com 3 meses de nascido, e uma sensação assim de incerteza, um pouco de medo, porque estava diante de um grande desafio, mudar de estado, sair de Pernambuco, vindo para o estado do Maranhão, e começar a minha carreira na Polícia Militar. Como eu falei em vídeos anteriores, eu sou do interior de Pernambuco, saí de lá da cidade de Surubim, com 5 anos de idade, fui morar no Recife, na periferia, precisamente no Alto Brasileira, quando fui convocado para servir como Tenente do Exército em 1988, passei a morar na cidade de Olinda, e depois de aprovado no concurso público aqui do Maranhão, chegou a hora de me apresentar. A apresentação estava prevista para o dia 6 de janeiro, eu dei baixa no Exército dia 4, e no dia 4 mesmo, à noite, já viajei, porque era 24 horas de viagem, 26 horas, em média, vim de ônibus, passagem de avião muito cara, e eu digo para vocês que lá na rodoviária, na hora da despedida, eu tentei passar confiança para minha esposa, para minha mãe, para minha sogra, e eu creio também que tinha alguns irmãos mesmo por lá também, nesse embarque, não me lembro bem, mas depois que o ônibus apagou as luzes, começou a sair do Recife, bateu medo, porque eu estava diante de uma incerteza muito grande, e eu nunca tinha morado fora do estado de Pernambuco. Foram 24 horas de viagem, assim, de muita preocupação, muita tensão, porque era tudo novo, né? Tudo completamente novo. E eu não sabia, não tinha a menor ideia de que a Polícia Militar, que eu estava ingressando, ia me oferecer tantas oportunidades de crescimento, e também passar por muitas lutas, porque os meses de estágio não foi fácil. Foi um concurso específico para oficiais R2, também tinha vaga para oficiais de outras, co-irmãs, mas só vieram oficiais do Exército, porque o salário estava muito, muito baixo, tinha uma diferença, assim, de, talvez, cinco vezes menor, porque eu tenho um dado guardado, que aqui pagava R$ 164, na época cruzeiro, cruzado, não sei bem, e no Exército, como primeiro-tenente, eu ganhava quase R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, cruzeiro. Então, era uma diferença muito grande. Mas também eu estava, assim, muito convicto, porque aquelas palavras que o sargento Marinaldo proferiu ao meu respeito, e hoje eu sei que ele é um servo de Deus, foram palavras proféticas, porque ele me abriu os olhos. E eu aproveito aqui pra agradecer ao companheiro, ao irmão em Cristo Jesus hoje, que disse assim, olha, muito R2 sai daqui, e o mercado lá fora não é fácil. Você que saiu lá do morro, passou a ter um padrão de vida, passou a ter uma qualidade de vida, passou a ter seu carro, sua moto, comprou o terreno, construiu a casa dos seus pais aqui em Olinda, já está casado, tem filho, tem um salário muito bom, e voltar pra realidade anterior não é fácil. E disse mais, olha, se você passar nesse concurso do Maranhão, rico não vai ficar, porque funcionário público, que depende só da sua atividade profissional, não fica rico, a não ser que ele se envolva com corrupção. mais você vai ter uma carreira definida, vai poder ajudar os seus pais, os seus irmãos, que ainda dependem de você, e vai poder também conduzir sua vida ao lado da sua esposa e do seu filho fora do estado de Pernambuco. E vai chegar a coronel. Então, Marinaldo, se você tiver a oportunidade de estar ouvindo, de assistir esse vídeo, suas palavras foram proféticas e aconteceu. Foram fáceis a jornada? Não, não foi fácil. Depois que eu saí de Pernambuco, cheguei no Maranhão, na noite do dia 5 de janeiro de 92, me apresentei lá no quartel do Comando Geral, já no Calhau, aí lá disseram que a gente ia ficar hospedado no Castelão. Como lá em Recife tem alguns hotéis, eu acho que chamado Castelinho ou Castelão, eu pensei que eu estava indo para o hotel como aspirante, recém-chegado na corporação, porque a polícia fez esse concurso já pensando em aproveitamento rápido. Não ia esperar 3 anos, 4 anos de formação. Nós já tínhamos uma formação militar bem sólida e a nossa formação nos dava esse privilégio, então era um estágio de adaptação, muito mais para a área policial, para a área da técnica policial militar e em seguida a gente ir para a tropa, para o comandamento e desenvolver as atividades. Então o estágio tinha a previsão de terminar com 6 meses. A gente começava em janeiro, terminava em julho, em média, e voltamos a ser aspirantes. Deu até uma confusão com essa situação, porque a legislação federal, que era adotada pela Polícia Militar na época, ela ainda é contemplada, essa situação de você poder ingressar no posto inicial, e aspirante não é posto, mas não teve o que fazer não. Torandéu Ventura, na época, responsável pelo nosso ingresso aqui, pelo concurso, ele era comandante-geral da polícia, depois foi comandante do bombeiro, secretário de segurança, ele conversou com a turma e convenceu a turma que deixasse quieto, não fosse arrumar confusão. E nós saímos, cheguei aqui no Maranhão, cheguei na polícia, aí me levaram para o hotel, que eu achava que era o hotel, quando na verdade era o Castelão ali, hoje eu sei onde é, e ficamos alojados nos apartamentos que geralmente era destinado para os atletas amadores, e não tinha energia elétrica à noite lá no setor, lá funcionava uma companhia de choque, independente, era a estrutura que tinha, café a gente tomava lá no comando-geral, o almoço durante a semana, durante as aulas, também lá no cassino dos oficiais, no comando-geral, mas o jantar era à noite, lá no Castelinho, e esse transporte de alimento geralmente chegava à tarde, oito horas da noite, nove horas às vezes chegava frio, às vezes não tinha um talher, tinha que rasgar a tampa, dar quentinha para poder comer, e ali eu pude me juntar com outras culturas, com outros colegas, porque nós éramos 30 oficiais, apenas uns três ou quatro não se apresentaram no dia previsto, mas veio gente aí de Minas Gerais, veio gente de Mato Grosso, veio gente de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, vários pernambucanos, se não me engano, 12 pernambucanos no total, Ceará, Pará, eu acho que em geral, esse era o grupo aí, formado aí, uma turma única, e alguns colegas lá da própria APE, lá no Exército, não quiseram vir, achando que teria outros, outros concursos, mas não teve, foi turma única, porque a estratégia que a corporação adotou, foi trazer uma turma de R2, 35 era a previsão, logo em seguida, fazer um curso especial, para alcançar os subtenentes-sagentes, foi um curso de habilitação de oficiais, do quadro complementar, habilitou cento e poucos tenentes que o AIS, e no ano de 1993, ou seja, no ano seguinte, já saiu um convênio inédito, aí da Polícia Militar do Maranhão, com a Universidade Estadual do Maranhão, convênio esse, que perdura até hoje, de 93 para cá, e se formou, o embrião, e hoje uma realidade, da Academia da Polícia Militar, Gonçalves Dias, responsável pela formação dos oficiais, e o ingresso acontece, junto com o vestibular, é o processo seletivo adotado, e todo ano, ingressa-se na Universidade, e ao mesmo tempo, na Academia de Polícia, você acaba fazendo, duas graduações em uma, porque é um turno, na Academia da Polícia Militar, outro turno, na Paz da Taz, lá na UEMA, ou vice-versa, e assim, se formou aí, a primeira geração de oficiais, da casa, estágio de adaptação de oficiais, E.A.O. 1992, que é a minha turma, uma turma do quadro complementar, que depois passou ao quadro extinto, a vagar, e em função da academia, que foi formada, e está aí o embrião, como um todo, da toda a formação dos oficiais, da Polícia Militar, do Estado do Maranhão. A adaptação, com todo esse grupo de fora, não foi fácil, porque no início, todo mundo está chegando, todo mundo está ali, querendo se conhecer e tal, mas, éramos de cultura, completamente diferente. Nós passamos seis meses juntos, nessa, nesse estágio de adaptação, e houve, algumas dificuldades iniciais, nem todo mundo aceitou, a nossa vinda, a Polícia Militar, aqui do Maranhão, formava seus oficiais fora, fora do Estado, só que eram vagas, que não atendiam a demanda, era formada em Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, então, eram cinco vagas por ano, seis vagas por ano, e, quando chegou essa turma de R2, com 30, houve uma certa ciumeira, uma certa luta, uma rejeição, é como se a gente estivesse ocupando, as vagas, do Maranhense, mas, não tinha nada disso. A corporação sempre teve espaço para todo mundo, e quem quis trabalhar, quem quer trabalhar, a corporação acolhe. Tanto é que, todo ano aí, entra 40 oficiais, e a necessidade é crescente. Entra 40, mas sai 40 praticamente, todo ano de formação, as turmas vão se diluindo, e vão cumprindo o seu propósito aqui no Estado. no Estado, né? Nós terminamos o nosso, esse estágio de adaptação de oficiais, com muitas histórias, com muitas relíquias, depois eu vou até lembrando aí, de alguns casos específicos, porque, houve uma tentativa de, mandar a gente embora para casa, teve, eu não vou citar nomes, nem situações mais específicas, porque, não vale a pena, já foi perdoado há muito tempo, e nós até entendemos a situação na época, mas houve cortes, inclusive no rancho, a gente ainda está no estágio, para ver se alguém desistia, o coronaventura foi exonerado, da função, aí é como se nosso padrinho tivesse saído do comando, e começaram a cortar nossas etapas no rancho, nós éramos 30, o curso funcionou com 30 oficiais, estágio, 5 que acabou não se apresentando, de início só passaram 13 no concurso, depois chamaram mais 20, 22, mas não fechou os 35, funcionou com 30, 29, 30 mais ou menos, houve uma desistência, ainda no início do curso, um colega foi embora, depois outro, e nós continuamos a jornada, nós chegamos ao limite aí, de 13 etapas, de arranchamento, e o restante, mesmo em tempo de curso, mesmo a legislação, a legislação dizendo, que a gente tinha direito às etapas, porque a gente estava matriculado no curso, ainda em regime internato, que estava todo mundo lá no cartelinho, mas aí alguns foram, foram trazendo as esposas, foram alugando apartamentos, casa, para começar a sua jornada, teve um colega, inclusive, que já chegou no comando geral, no dia 6 de janeiro, vindo do sul do Brasil, com mudança já, uma aventura muito grande, e uma coragem também, mas na medida que algumas coisas foram acontecendo, essa turma foi se unindo, a pressão foi aumentando, a gente dividia as 13 etapas, lá no cassino dos oficiais, entre os 30, era um para dois, aí um já ia almoçar em casa, e ficava ali, aí tinha um colega que fazia um kisuk, botava na mesa, outro trazia uma farinha, às vezes o arroz estava na linha de servir, mas os pratos eram servidos individualmente, a gente dividia esse prato, com 3, 4 meses que eu estava aqui, eu já também no meu limite, tomei a decisão de trazer minha esposa, e ela viu a realidade aqui, que não foi fácil, não era fácil, mas a gente tinha que estar junto, a gente tinha que estar passando, e tem um caso aí curioso, que eu vou contar no outro vídeo, para se ter uma ideia, esse salário pequeno aí, eu pagava 100 reais, 100 conto na época, não sei qual era a moeda, de aluguel, e ficava 64 para a gente se virar, então era a bandeca, quando eu estava de serviço, levando para o quartel, para casa, era ovo, comprando para terminar o mês, e às vezes faltava o leite, a gente se virava de um jeito, se virava de outro, mas terminamos a jornada, terminamos o estágio, e agora já estabelecido no Maranhão, no próximo vídeo, eu conto outras novidades, porque eu estou lembrando aqui, de uma série de coisas, inclusive uma delas, foi que eu fui turistar com a mamãe, aqui em São Luís, quando ela veio com a Eliane, para trazer o André, e nós pegamos um ônibus circular, então ninguém desceu do ônibus, o turismo foi pelo ônibus mesmo, demos uma volta na São Luís todinha, sem descer do ônibus, porque não dava para descer, e pagar a passagem, e gastar esse dinheiro, mas são histórias, para eu contar um pouco mais para frente, com mais detalhes, eu termino aqui esse vídeo, já compartilhando, que os próximos serão todos de história, já aqui no estado do Maranhão, valeu!